Música Recentemente o apresentador Fábio Pochá terminou seu casamento de 8 anos alegando que tinha incompatibilidade ali de planos futuros em outras palavras ele não queria ter filhos e aí você tá passando por isso aí do outro lado da câmera? é sobre esse tema o Namira do Amor de hoje e pra isso a gente vai contar aqui com a participação da Paula Braga ela que é terapeuta de casal muito obrigado pela participação Paula enorme prazer estar aqui e claro Mônica, nossa sexóloga, Luciano, nosso querido jornalista pra juntar essa mesa aqui e fazer esse bate-papo bonito né galera? isso aí e aí eu acho que a convidada especial aqui vai logo de primeira né? pode ser? sim Paula, quando há incompatibilidade de planos entre o casal a solução é realmente terminar ou tem alguma outra forma de resolver isso aí? tá, se eu responder essa pergunta assim na primeira pergunta não tem mais nenhum assunto pra gente falar depois que nada, a gente inventa então vamos começar devagar a incompatibilidade de planos se for pra responder sim ou não sim, pode ser motivo suficiente pra terminar mas eu acho que o que é bacana da gente falar é que existem formas de evitar isso existem formas de lá no começo a gente ter algumas conversas a gente ter algumas noções se bem que nem sempre, é claro a gente vai conseguir prever as mudanças que a gente vai ter é claro então assim, tem é mais complexo do que isso mas às vezes sim é mais saudável pros dois um termo em algumas situações e você Mônica? que se alguém chegasse assim no teu consultório precisando de uma ajuda nesse setor o que tu falaria? termina? vai embora logo? como é que seria? não, não eu endosso o que a Paula falou a gente não tem como prever as mudanças é óbvio que eu tenho planos pro meu hoje tenho planos pra daqui a um ano mas pode ser que em seis meses a minha vida mude e eu tenha outro planejamento então apesar de a gente não saber o que espera existem conversas que são fundamentais quando eu conheço quando eu decido namorar com alguém e isso daí tem que ser contemplado tem que ser falado sim e tu Luciano já passou por isso? uma incompatibilidade ali de plano entre tu e tua parceira? não eu vejo assim pelo lado não especialista será que de verdade eles chegaram e conversaram? ele até comenta em um vídeo que ele já sabia que ela queria ter e ela já sabia que ele não queria ter mas também ele não deu um não não deu um basta na hora isso parece que nutre a esperança de é, eu vou ficar e um dia o André vai mudar de ideia e vai querer ter um filho comigo mas esse um dia foram oito anos eu lembro daquele nome o homem em casa achando que a mulher nunca vai mudar e a mulher em casa achando que o homem vai mudar exato será que não rola um tipo disso daí? o que vocês acham? é, porque fica naquela coisa esperançosa ele até fala que ele congelou chegou a congelar porque ele tem uma certa dificuldade para ter naturalmente filhos mas assim, será que ele não estava também se prendendo a essa questão de olha, André, eu não posso ter naturalmente mas a gente pode ter por inseminação vamos conversar, vamos dar tempo aí, pô, são oito anos a gente não está falando de oito dias, oito semanas ela poderia até alegar assim pô, você me fez esperar ter esperança durante oito anos e agora eu vejo que você não quer realmente ter um filho o que você não falou lá atrás? pois é, mas também tem outra coisa que a gente precisa colocar aqui em pauta você colocou ah, mas você esperou oito anos para me falar ou será que ela esperou oito anos para decidir que realmente não vai sair dali porque também a gente tudo que acontece em relacionamento existe uma lei chamada lei dos 50% então ninguém impõe 100% de nada toda vez que eu aceito toda vez que eu acato eu estou concordando com aquilo também então, novamente, aquela conversa lá do início e reconversas, e reconversas, e reconversas precisam ser contempladas o tempo todo, né Paula? sim, o que, vamos atualizar a galera que vai ver a gente depois tem uma entrevista que ele dá inclusive é recentemente que saiu e eu já tinha assistido quando me mandaram que acesse o tema eu falei assim caramba, casou com o que ele tinha falado recentemente numa entrevista e ele disse nessa entrevista para um podcast ele disse várias coisas que são muito importantes uma delas é que ele não pode ter filho naturalmente mas no começo ele não sabia disso o que fica em risco é isso e ele não estava falando sobre a relação porque até então eles estavam casados ele estava falando sobre essa divergência de que ele queria ter filho mas o que que acontece? as mudanças, né? vamos voltar lá no começo, ela perguntou para ele ela fez o certíssimo que é uma das coisas que as pessoas falham muito de chegar e perguntar então assim, o que que você quer em relação a isso? você tem abertura para isso? ou você já tem certeza que você não quer ter filhos? se a pessoa diz que não e você tem no mínimo uma abertura para isso grandes chances de você querer você já precisa saber dizer tchau precisa saber seguir a sua vida e ela fez essa pergunta a resposta dele foi algo meio assim como você falou, Luciano foi algo do tipo acho que não, porém pode ser tipo isso, né? e aí com o tempo ele até brinca ele fala assim eu fui catequizando ela ou seja e aí ela disse ele falou eles foram convivendo com outras crianças e aí ela foi vendo o quão complicado era que é um perrengue, né André? você sabe, né? é, dá um trabalho e aí ela foi meio que mudando de opinião pelo que ele fala e eles, inclusive o que que tem alguns elementos aqui que a gente vai fazer uma investigação aqui do que a gente tem de informação se achar e Fábio Pochada e pegar os elementos dos podcasts e tal ele fala que, inclusive eles têm uma mudança prática e objetiva na vida hoje em função disso de ter filhos então ele fala, por exemplo estamos fazendo viagens que são muito difíceis de fazer com criança agora porque no futuro com criança a gente já vai poder ter a criança porque já foi conhecer então o que eu acredito que aconteceu muito pra gente poder seguir o papo sinais contraditórios em alguns momentos o sinal em uma direção em outros momentos sinais em outra direção como é que a gente faz pra evitar que isso acabe impedindo de você tomar uma decisão como ela não tomou ao longo desse tempo né? mas aí a gente fala mais sobre isso ao longo do papo é, claro que nem sempre se a gente fosse restringir a falar sobre ter filhos nem sempre isso é combinado né? sim a pessoa vai planejar eu pelo menos o meu filho não foi planejado os teus foram planejados? sim o meu foi ó, quando você planeja aí sim, né? dá pra sentar e conversar mas quando planeja é uma cacada ainda pode eu não testei o módulo planejamento eu testei só o outro então não posso mas eu acho que assim obviamente quando você planeja algo independentemente de ser um filho ou uma viagem pra Paris você vai estar bem mais preparado então você vai saber melhor ali agir conforme as coisas vão se encaminhando agora é óbvio que você vai encontrar durante a sua vida vários parceiros com planos diferentes eu acho que a gente pode até se estender por exemplo a casos como já aconteceu ao meu redor acho que não sei se aconteceu exatamente comigo não lembro de nenhuma vez mas com algumas pessoas conhecidas minhas já aconteceu assim da pessoa namorar e o casal aparentava se dava super bem mas em um certo momento a menina ou o menino teve que viajar pra trabalhar em outra cidade muito distante daqui e o relacionamento teve que ser encerrado ali não tinha nenhum problema né? aparentemente mas foi interrompido pela mudança de planos ali que talvez o rapaz ou a menina não estava esperando arrumar um emprego sei lá em São Paulo e teve que ir sim isso é uma coisa que tem que ser contemplada também naquela conversa prévia porque não é apenas sobre ter ou não ter filhos é também sobre e se precisar mudar de cidade e se a tua mãe tiver câncer e não tiver nenhum outro irmão pra cuidar sempre há imprevisto essas coisas são coisas importantes e coisas que acontecem e que normalmente os casais precisam conversar sobre isso eu acho que o problema se é que eu posso chamar assim é que a maioria dos casamentos lamentavelmente acontecem ainda em fase de apaixonamento então quando a gente está num período de torpor do apaixonamento a gente não pensa em problemas a gente não cogita a possibilidade de eu fazer um MBA na Dinamarca ou a possibilidade do pai do meu parceiro ter um câncer e não ter ninguém pra cuidar a gente não pensa na possibilidade de uma gravidez não planejada então conversar sobre essas coisas enquanto a gente está namorando gente é fundamental é fundamental porque mudar a gente vai mudar eu acho que aí também vai entrar o critério de prioridade eu imagino que acontece muito de você saber até que ponto eu consigo esse relacionamento que é a prioridade pra mim pra eu ficar e trocar um emprego lá fora eu dedicar essa energia não estou dizendo pra quem está assistindo que você tem que largar todas as oportunidades da sua vida pra ficar com o seu grande amor ou vice-versa eu só acho pelo menos na minha opinião com a experiência de vida que eu tive que às vezes as pessoas fazem isso elas têm uma oportunidade de ir embora de fazer uma coisa fora não vão preferem ficar por causa de um grande amor às vezes esse grande amor até esse amor todo termina lá na frente às vezes não mas tem coisas que você também assim quando você vai casar eu acho que são perguntas conversas que tem que ter tipo a gente vai casar e onde vamos morar você pretende ter filhos e se assim se eu mudar de emprego você vai comigo pode ser até uma coisa assim parece que meio apaixonante meio bem Hollywood mas são perguntas que eu acho que com certeza o casal que quer casar que faz uma coisa vamos dizer assim oficial ele vai ter eles vão ter que sentar pra conversar porque do lado vamos dizer André vamos casar tá aí a gente casou e agora a gente vai morar onde André a gente casou agora e aí isso é mudar de emprego vamos se alimentar de amor isso diz muito Luciano sobre valores eu tava pensando aqui escutando vocês falando que a gente a gente não vai conseguir prever todas as situações né então a gente pode prever algumas partes do caos mas a gente não tem como e talvez seja até bom que a gente não não imagine todas as situações ruins que podem acontecer mas algo que é um pouco mais constante do que as decisões pontuais que podem surgir ao longo da vida são os nossos valores então isso tem a ver com autoconhecimento né eu gosto muito de porque assim eu tenho um problema com essa palavra autoconhecimento porque ela é muito eu entendo que ela é foi meio banalizada sabe instagram em redes sociais aconteceu muito isso fala-se de autoconhecimento como se autoconhecer-se fosse simplesmente você saber de uma característica sua e é isso acabou eu sou ciumenta eu tenho signo tal que age dessa forma eu sou dessa forma e é isso e aí as pessoas não entendem que autoconhecimento é uma ferramenta muito mais como um fim em si então como parte desse autoconhecimento envolve valores de vida então por exemplo o que que é esses valores de vida às vezes são palavras que acabam como as palavras são cheias de significados elas acabam por representar muito melhor um pouco de quem eu sou então por exemplo meu primeiro valor de vida é liberdade liberdade eu tenho cliente né vou citar de vários eu vou citar um que o primeiro valor de vida dele é segurança você acha que uma relação minha com esse meu cliente daria certo é complicado em relacionamento com o cliente mas eu estou dizendo uma pessoa como ele provavelmente não não que não poderia mas a gente dificilmente já de início a coisa fica um pouco mais complicada e várias das ações e das decisões que ele vai tomar então ele é concursado ele quer algumas coisas mas isso precisa estar sempre desse nível da segurança eu por exemplo faço atendimentos online dentro da minha casa porque eu não quero ter que ficar pegando trânsito para ir e voltar não quero ficar presa a uma empresa então olha modos de vida diferentes então a gente falar sobre isso então primeiro se entender um pouco melhor ter mais clareza sobre si e aí conseguir comunicar isso para outra pessoa mas sabendo que isso não é estático isso muda está em movimento então a gente com uma certa frequência reavalia os nossos valores sim com toda certeza aí fica a coisa da falta de comunicação você falou assim e associado aquela coisa do estou apaixonado eu não quero perder é meu mundo é minha vida não vou falar isso agora porque senão ela vai ficar chateada e aí pode terminar comigo e assim eu volto a dizer se você não conversa se você não joga limpo não jogar jogar no sentido da relação mas se você não senta e conversa André olha eu sou assim eu gosto assim e tal vamos conversar está bom para ti porque a relação a meu ver é ceder você cede de um lado e eu também vou cedendo aí essa coisa da liberdade o outro já gosta da segurança é como se fosse assim a menina que eu estou me relacionando gosta de pagode eu não gosto muito de pagode eu já gosto de reggae mas aí o que custa eu ir num pagode com ela e ela ir num reggae comigo você está me entendendo? eu vejo a relação nessa coisa da balança de realmente uma via de mão dupla porque senão só um vai dominar e um dia o outro lado a vítima da relação apesar de ser 50% 50% mas de vez em quando você tem tanto medo eu volto a dizer medo de perder medo de ficar só você vem de outras relações que não deram certo que você vai juntando juntando é como se você fosse botando dentro dessa caixinha dentro da caixinha vai ter uma hora que ela vai espocar e vai ser por besteira eu digo isso por experiência própria que eu já passei de não, peraí eu vou segurar eu vou esperar não, amanhã vai mudar não com certeza amanhã ela vai acordar ela vai dizer assim eu vou mudar eu vou fazer do jeito que você está falando porque eu acho que vai ser legal para a gente não, tem gente que não se sente mas Luciano eu compreendo perfeitamente perfeitamente mas assim quando a gente traz para o caso do Porchat a decisão de ter filhos cara, isso é muito grave e é para sempre isso é muito grande isso é gigantesco isso é de uma grandiosidade que ocupa a sala os quartos a cozinha o banheiro ocupa a casa inteira ocupa uma vida inteira uma família inteira duas famílias ou a sociedade então assim planos nessa magnitude precisam ser revistos e conversados com muito mais frequência e acaba precisando muito mais e eu acredito que é mais difícil que decidir ir para o pagode ou ir para o reggae é mais difícil não dá para eu decidir ah, hoje eu tenho filho mas amanhã eu não tenho mais depende muito do que está se decidindo não, mas é muito na questão de ceder de pelo menos dar oportunidade de ver o outro lado aquela coisa da empatia daquela coisa de assim peraí, eu vou vir pelo lado da Mônica como seria se ela quisesse se fosse contrário se ele quisesse e ela não o que ele ia falar primeiro você é mãe você é mulher peraí você não tem vontade de gerar um ser entendeu tu está me entendendo mas vou pedir ajuda para a psicóloga como é que a gente resolve isso vamos lembrar o que ele mesmo diz porque nada melhor do que usar as palavras da própria pessoa lembrando que claro que não tem condições de eu fazer uma super análise aqui com base no que ele fala em podcast mas tem alguns elementos que ele traz que enfim ele escancara a questão ele justamente fala sobre o problema dele em relação a filho ser essa coisa de pra sempre essa que é a questão do pra sempre e ele fala ele aponta exatamente que um dos grandes receios dele é que esse filho cresça porque ele diz enquanto é criança a gente manda de certa forma aquele filho tem que obedecer aos nossos desejos porém a partir de determinado momento essa pessoa é totalmente independente e pode se tornar um ser humano que eu não vou gostar e isso o incomoda a pessoa que está lá uma atriz do podcast até fala isso mostra o quanto você é controlador ele fala sim sim porque esse é o meu receio eu estou aqui construindo minha vida e tal e aí chega uma pessoa depois de todos esses anos de tanto investimento e eu não sei quem vai ser essa pessoa o que ela vai fazer com a minha vida e nesse sentido claro que a gente pode ser empático de entender é válido hoje em dia inclusive eu assino embaixo no que ele falou viu eu acho que é extremamente assustador controladora sim pero não útil talvez mas é assustador sim recentemente eu tive uma conversa com uns amigos assim coisa de mesa de bar a galera trocando ideia e alguém perguntou pô tu tem vontade de ter um outro filho e tal eu falei não em alguns momentos ao longo da minha vida depois do Zion eu já pensei em ter em ter mais um eu gostaria muito de ter uma filha e aí cara obviamente com as parceiras que eu tive ao longo da vida eu pensava assim pô seria legal se tivesse um filho mais um filho mas eu acho que uma coisa que sempre faz a gente ter vou me colocar aqui no lugar de paciente de vocês viu uma coisa que faz sempre eu dar um pezinho pra trás é justamente o fato de que eu vou botar um outro ser humano no mundo que eu não vou ter controle sobre as ações dele né e talvez eu seja controlador demais também porém eu acho que quando a gente pensa nas milhares de probabilidades que existem em cima de uma vida aí é que assusta vou dar um exemplo simples digamos que não é o caso mas ai cara eu sou muito roqueiro eu só gosto de rock aí meu filho vira um pagodeiro ai caraca como é que eu vou administrar isso saca as vezes os filhos da gente se tornam pessoas totalmente diferentes da gente o meu filho é muito diferente de mim né eu tiro por isso e eu acho que aprender a lidar com isso é um sinal também de amadurecimento né eu acho que há 10 anos atrás eu não conseguiria gerir isso na minha vida hoje mais velho eu consigo sentar com ele trocar uma ideia e a gente até discordar ali mas depois chegar em um denominador comum sim se respeitar eu acho que quando se trata de respeito tanto pra você ficar na vida da pessoa e ter um filho com ela quanto pra não ter na minha opinião aqui como mais uma pessoa na mesa não sou especialista no caso mas eu acho que na minha opinião vale a pena respeitar se você respeita a opinião do outro você vai saber o que é melhor pra fazer porque ó em resumo eu penso assim Luciano nós somos um casal cara se tu quer muito ter um filho e eu não quero eu preciso respeitar a tua vontade e te deixar seguir pra que tu encontre alguém cara exatamente aí tu tem oportunidade quando ele te responde de dizer assim tá então faz ou não faz sentido pra mim agora se eu não quero me desapegar de forma nenhuma aí a gente vai ter que entrar pro outro passo que é conversar até ver o que dá pra fazer agora tem uma coisa que a gente precisa pontuar que eu acho que é é o mais acho que é o mais relevante dentro dessa história a mulher ela não pode ter filhos na hora que ela quiser tem um tempo né a mulher não pode ter filhos na hora que ela quiser importantíssimo então assim se você é um homem que está assistindo esse podcast agora se você está titubeando e você percebe que a sua parceira já tá ali nos 35 36 né vamos nos posicionar logo porque essa mulher precisa ter um tempo pra conhecer um parceiro pra entender quais são os valores desse parceiro pra entender qual é o propósito de vida dessa pessoa e então bater o martelo pra ter um filho e a partir dos 40 o risco de vir com síndrome de Down é muito grande então assim só pra você compreender o quão sério isso é e complexo né muito complexo aí você não quer ajudar na outra parte aí você parou pra pensar 8 anos ela ficou esperando essa indecisão ainda mais nesse ponto que ele fala assim não olha eu vou fazer as viagens as viagens mais complicadas pra poder quando tiver filhos isso é aquela coisa de assim existe a possibilidade da gente ter existe né essa que é a questão dele querer isso é uma das coisas eu quero falar aqui pelo menos sobre umas três coisas no meio disso daí é muita coisa né pra gente falar mas assim ó o que que acontece é as vezes a gente tem a impressão e isso é uma coisa que eu busco bater muito na tecla porque eu sou educadora relacional por que educadora relacional por que que eu me intitulo dessa forma porque eu gostaria que as pessoas compreendessem que assim como os nossos ramos de profissão a gente não acorda e decide ser psicóloga a partir daquele momento é a mesma coisa então a gente vai fazer o que se educar a gente vai passar por um processo de educação e no mínimo a gente tem não é pela via acadêmica mas é pela via do desenvolvimento de alguma habilidade mas você vai buscar aprender treinar enfim e quando se trata de relacionamento a gente simplesmente entra a gente vai a gente vai convivendo empurrando com a barriga uma porção de coisas não pode ser assim então a dúvida é natural ela é extremamente humana a gente precisa lembrar trazendo um olhar sócio histórico aqui de qual é o tempo em que a gente está vivendo há pouco tempo ter filho era algo simplesmente que você não pensava sobre você ia ter a não ser que houvesse algum problema mas a via de regra isso ia acontecer especialmente para as mulheres isso era uma certeza o tempo está passando existem situações econômicas existem várias questões a mulher passa a trabalhar a gente poderia falar sobre muitas coisas aqui dentro dessa seara mas isso gera um impacto e hoje as pessoas estão se perguntando entra a questão religiosa então não é mais uma imposição o fato do Fábio Pochá ser ateu influencia em alguma forma nisso mas uma pessoa que é religiosa necessariamente decide ter porque é obrigada não existe mais essa associação então assim é natural que ele não tenha um martelo para bater mas ele precisaria parar para pensar parar mesmo e é aí que eu digo que o processo de pensar é diferente do processo de decidir e aí a gente fica pensando pensando uma hora eu penso numa via outra hora eu penso numa outra mas às vezes a gente tem que entrar no processo de decisão o que eu quero com o que eu estou arcando a responsabilidade afetiva que eu preciso ter comigo e com o outro e com essa criança que pode vir fruto de uma outra relação então é um pacotão aí é enorme complexo pacote de problema é então galera eu acho que já pode anunciar aqui a nossa caixinha eu acho que a nossa caixinha vai ser muito bem vinda para a gente sair desse clima desse imbróglio então para quem não sabe desde o começo do programa assistindo a gente olhou esse livro aqui na verdade não é um livro é uma parada bem moderna uma caixinha cheia de perguntas não sei se está focando aí do lado mas a gente vai tirar aqui a gente pode tirar o que mais de uma tira uma uma que a gente faz acho que o André decide vamos tirar uma se for bom a gente repete a gente vai tirar uma pergunta daqui e vamos tentar resolver aqui ao vivasso para vocês eu posso tirar você vai perguntar para a nossa convidada eu acho que começa perguntando para ela e depois a gente faz esse rodízio e vai conversando sobre o assunto a bomba sempre vem para mim eu posso inaugurar o nosso quadro em 10 vamos lá nossa caixa de perguntas é tua gente o Namira do Amor pede que você nos conte sobre o seu último som erótico ok vamos acho que outra pessoa pode falar sobre isso olha para quem não sabe daqui só dá para ver a gente mas o marido o Rafael está aqui do outro lado é agora bola na fogueira meu parceiro segura está com o meu nome aí está dizendo que sou eu que tenho que fazer está ao vivo já não dá para trocar caramba vai me botar numa cilada aqui agora muito complicado eu acho que eu tive outros sonhos eróticos depois desse que eu tive e não lembra não lembro detalhes de verdade não lembro detalhes e eu acho que qualquer outra coisa eu vou me comprometer gente que sei lá Davi sonhou com o Fábio Porchat eu não fui com o Fábio Porchat olha deixa eu falar uma coisa o que eu acho legal de frisar em relação a isso é que sonhos são sonhos sonhos são sonhos fazem anos faz anos que existem aí ciências e profissionais e que buscam entender e decifrar mas às vezes a gente leva a sério demais e às vezes também a gente tenta politizar a gente tenta tolir a gente tenta botar a gente numa caixinha e a gente se oprime por causa disso por causa dos nossos sonhos eu não vou falar realmente o meu último porque aqui é muito pesado mas não daria certo para maiores de 40 anos não daria certo mas tu pode usar só tipo palavras-chave o que que era na praia era uma parada assim bem assim aventura exótica bem exótica a cara dele é a melhor que inclusive tinha que ter uma câmera ali ele sabe eu dividi com ele acordei dividi com ele qual que tinha sido o sonho a gente conversou sobre isso brincamos sobre o assunto e tá tudo bem é isso é isso aí agora não vou precisar repetir a pergunta mas Mônica você qual foi o seu último sonho erótico gente meu último sonho erótico foi com a foi com uma cantora é uma cantora brasileira chamada Ana Carolina eu lembro que encontrei uma revista antiga uma revista muito antiga falando ela contando sobre o novo álbum e nesse álbum ela tava contando que ela comeu a Madonna caraca ela canta eu comi e bebi a Madonna muito legal ela disse que a Madonna era uma mulher pra comer com seis talheres e eu achei aquilo tão sensacional tão sensacional que no meu sonho a Ana Carolina estava contando vai fulano de tal é pra comer com seis talheres gente mas isso é interessante porque a cabeça da gente guarda essas informações Freud explica mas olha só trazendo isso que a Paula falou a gente costuma julgar os nossos sonhos com base na superfície mas todo sonho segundo Freud tem um significado e esse significado quase que 99,9% não é o que o sonho tá dizendo então assim talvez fosse pra eu comer com seis talheres uma outra pessoa assim né de repente só fazendo só fazendo uma observação como tem linhas muito diferentes né da psicologia eu não sou da linha freudiana então pra mim um sonho claro que não é só um sonho mas não é nesse nível de das associações que Freud faz e tal aí isso significa aquilo e naquela profundidade já é uma outra linha tem outras questões e eu tô falando isso pras pessoas saberem que não é só Freud que fala sobre sobre essa temática e existem outras visões outras formas de ver aí já que tem uma pessoa já falou da linha fez a linha Freud a outra não fez eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer a linha João Bidu né quando eu sonho eu vou lá e procuro eu falo assim sonhar com arroz o que que significa faço a mesma coisa e inclusive fico assustado fico assustado fico nervoso se tiver uma coisa ruim lá sonho joga na mega senha piolho perda financeira meu Deus aí eu passo já o dia preocupado tranco minhas contas tudo Luciano e o teu sonho erótico qual foi o último sonho erótico eu achei que deu uma escapada eu acho que o que eu dele é muito bom então eu nunca escapo eu nunca escapo mas eu acho que realmente sonho parece muito desejo uma vontade eu acho que de vez em quando até algo que exatamente eu vejo muito isso também porque o meu último foi no elevador bicho assim se eu tava é ah legal entende cuidado porque no elevador só demora 15 segundos não não tinha parado tinha parado e aí ficou a gente tava junto e faltou energia e ficou parado e uma luz aquela coisa de penumbra sabe eu falei meu Deus só falta um fundo musical e do nada uma música bem suave eu falei ah pô tá de sacana isso aqui é uma pegadinha e eu com medo e ela não calma entendeu fica tranquila foi com você que eu sonhei só pra ringar então assim isso é só o meu é claro é isso aí foi bem louco falta eu né agora cara eu acho que eu tava enquanto vocês conversavam e alguns fugiam do assunto eu tava tentando lembrar qual foi realmente o meu último sonho erótico 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 mesmo assim eu acho que cara foi um sonho assim que eu tava na praia e tal e aí eu não lembro direito mas eu acho que era Fernando de Noronha e do nada e do nada tava do nada tava Marina Rui Barbosa aí aí quando eu acordei eu vi que era verdade era o Surubão de Noronha e eu tava lá pra quem não sabe eu estava lá no Surubão de Noronha e por isso eu sonhei na verdade foi uma premonição foi uma premonição foi uma premonição gente eu adorei a brincadeira aqui no final pra gente descontrair o programa até porque no final das contas a ideia do podcast é essa a gente trazer um pouco de irreverência pra esse assunto pra não ficar tão preso a gente sabe que muitas coisas que são faladas aqui é meio que tabu pra galera no dia a dia e eu queria agradecer a participação de cada um de vocês Paula muito obrigado antes de terminar eu quero posso contar vocês perceberam que agora nossa mesa está ocupada tá sim porque olha só essas canecas aqui quem desenhou foi o Gustavo Braga maravilhoso olha ele colocou aqui na mira do meu Gustavo Braga tem alguma semelhança com o Paula Braga ele já teve um episódio aqui com a gente e aí o Gustavo desenhou com muito carinho cada um de nós ficou bem legal e os elementos os iconezinhos que representam a nossa personalidade foi muito lindo muito lindo obrigada Gustavo você foi incrível deixa eu ver a minha personalidade olha eu gostei que na minha personalidade aqui é bem eu mesmo eu tenho um microfone né eu canto sou vocalista mas tem um pandeiro também ou seja eu posso estar no rock posso estar no samba qualquer lugar vou brotar Luciano muito obrigado eu queria deixar na sua mão antes de encerrar o convite para o pessoal mandar essas perguntas essas questões é isso aí então você que acompanha a gente sempre manda suas perguntas manda seus vídeos que uma hora a gente vai voltar com os videozinhos eu recebi outro dia uma pergunta e aí não tem mais vídeo bacana um vídeo de olhar a pessoa lá fazendo a pergunta e outra coisa acompanha no Youtube curta compartilhe então não deixe a gente também está nas redes sociais do portal emirante.com então não perde o tempo não interage com a gente é isso aí galera a gente vai se despedindo o programa fica por aqui mas como vocês sabem semana que vem a gente está de volta com mais um tema e essa galera aqui para tentar desvender esses mistérios do amor a gente se encontra isso aqui foi o Na Mira do Amor até a próxima a gente vai se ver com a gente e aí a gente vai com a gente